Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho com uma dica muito, muito, muito legal pra você que tem essas agulhas de ponto russo e gostaria de modificar a altura do ponto. Então, essa dica é maravilhosa pra você e você não pode perder. Vem comigo! E aqui, ó, você pode ver que eu já tenho nas minhas a adaptação. Eu uso duas alturas. Duas alturas. Essa daqui fica um ponto bem mais alto e essa daqui fica um ponto mais baixo, ó. Se eu colocar aqui, ó, você consegue ver a divisão, a diferença entre uma e outra, tá bom? Então, bora lá. Como que eu faço? Eu faço com cotonete, tá? Novinho, eu vou tirar aqui essas partes do algodão, né? E o bom que um cotonete você pode fazer vários e vários reguladores aí de altura pra sua ponteira fixa, tá? Então, ó, eu vou começar, vou cortar um menorzinho, ó. Aqui não precisa exatamente ser de um tamanho, tá? Seria ideal você ir testando a altura de ponto que você gosta, coloca ali, borda uns pontinhos e vê se a altura tá legal. Aí diminui, vai fazendo isso pra você achar a altura do ponto ideal pra você, tá? O meu, ó, o meu foi dessa daqui, mais ou menos essa altura aqui, tá, ó. Aqui eu teria que tirar mais um pouquinho. Mas essa daqui eu fiz pra deixar a altura do meu ponto com um centímetro, tá? Essa ponteira aqui tem um centímetro. Eu venho daqui, ó, eu encosto zero aqui, né, da minha régua, até a pontinha da agulha, eu tenho um centímetro. E aí, ó, você vai cortando e vendo o tamanho ideal. O meu, pro meu ponto mais baixo que eu gostei pra tá bordando, é deixar com um centímetro de ponteira, tá? E o meu regulador aqui ficou com um meio centímetro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, meio centímetro, tá vendo, ó? Ó, meio centímetro, tá? Então, você pode ir pegar aí o seu, cortar igual eu cortei, ó. E ir medindo na régua, ó. E se ficasse milímetros, tá, gente, de diferença, não tem problema, não. Tá bom? Aí, se você quiser maior, menor, você vai vendo e adaptando pra você. Na minha agulha, que eu gosto, né, de fazer os nomes e deixar o centro da letra mais alta. Então, eu tenho uma outra agulha que eu deixo o regulador bem rasteirinha, como se nem tivesse nada aqui, tá? Mas eu gosto porque esse milímetro aqui, tá bom? É, já me deixa na altura que eu gosto bem legal do ponto, tá bom? Esse daqui, gente, tem, ó, dois milímetros, tá? Dois, três milímetros, mais ou menos, de tamanho. Aí, você pode ir cortando e vendo. E aí, depois, é só guardar, gente. Guarda num potinho, vários reguladores. E aí, você vai ter o seu regulador de ponto manual, né? Vamos dizer aí que você vai trocando, tá bom? Uma dica muito, muito boa, meninas. Pra vocês que não têm aquelas agulhas que têm um regulador ali próprio na agulha, tá, meninas? Ó, só um cotonete, uma tesoura e uma régua, vocês conseguem aí modificar a altura do ponto da agulha de vocês, tá? E, meninas, quando, no caso, ó, fica mais solto, né? Porque o cotonete ali, ele é um pouquinho mais largo que a espessura da minha agulha aqui. O que que eu faço? Ele tá até sujinho aqui, ó. Eu pego uma fita crepe e passo aqui, ó, corto ela bem fininha. Eu passo pra ela pegar, ó, um pouco no cotonete e um pouco aqui, ó, na parte da minha agulha. Que aí, ele fica fixo aqui e na hora que eu bordar, ele fica subindo e descendo, tá, meninas? Ó, uma dica maravilhosa que eu aprendi com uma amiga linda demais. Mas que salvou, né, as minhas mudanças de agulha, porque eu tinha agulha de regulagem e eu mudei pra essa. E foi uma salvação, né? Pra mim e pra todas as meninas que eu já venho passando aí, porque dica boa, a gente tem que passar à frente, né, meninas? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!